Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo está bem legal, que é mostrando alguns jogos que eu tenho aqui no meu celular, na verdade, tablet, né, estou muito esquecendo. Vamos começar com o que é o Paul, é o Paulzinho, meu Paulzinho, que quando eu ganhei esse tablet eu já baixei ele no segundo dia. Não gente, ele está com fome, eu vou dar banho nele, peraí, gente, depois eu dou, mas eu só vou mostrar para vocês, porque senão vai atrasar muito vídeo, tá? Então tem daí que tem a cozinha, daí tem o salão dele que tem lá fora, tá? Tem o quartinho dele que daí, ó, ele está com soninho, gente, por enquanto eu vou deixando ele bem, mas peraí, Paulzinho. Tem a sala de jogos, tem o laboratório, tem o quartinho, tem a cozinha, e gente, e tem muitas coisas aqui, ó, tem lá fora, ó, daí moram as plantinhas, ó, peraí. Peraí, gente, peraí, daí eu vou entrar, peraí, entrar, e aqui eu vou mostrar uns joguinhos para vocês, peraí, uns joguinhos, que eu acho que vocês estão curiosos, que joguinhos são esses? Ó, a gente tem vários joguinhos aqui do Paul, se vocês não sabem o que é, só pesquisar o Paul, qual o primeiro que aparecer vocês já baixam, tá bom? Ó, tem vários joguinhos aqui, vamos para o outro? Gente, vamos para isso aqui, vamos por ordem, né? Vou estar coisando com fome, gente, peraí, Paulzinho já dá comida. Gente, esse aqui é super legal, eu vou mostrar para vocês, peraí, é super legal, ó, tem que derrotar ele, né? Derrotar não, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, porque eu não sou super boa, eu já estou na 13, não sei. Ele é super legal, gente, isso aqui, tipo, vicia, sério, sim. Aqui, chuta a bola. Ha, 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 te peguei, hein? Quase te peguei, né? Mesmo porque, tipo, esses bandidos são muito inteligentes, são mais inteligentes, você pode... Ó, ele é para eu falar bem a verdade, só que... É, não, não, não vai nisso aqui não, porque senão você vai ficar andando fraco. Pega a garrafa, 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 pega, 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 pega... Ah, ai, droga, eu perdi ele de controle. Gente, então é assim esse jogo, já viram? Agora vamos para isso aqui, dentista, porque é super legal, todos os jogos que eu tenho é de dentista. Não, mas é super legal, gente, eu gosto. Ó, eu vou por ordem, gente, não dei disto, tá? Eu vou começando pelo Papai Noel. Clica. Pera aí, gente. A probleminha aqui. Oxi. Pera aí, gente, deixa eu voltar aqui rapidão. Pera aí. Eu vou ficar ficando isso, tipo. Agora, tipo, ele é bem legal de... Eu já joguei várias vezes esses jogos, mas já era diferente e hoje eu quis abaixar outro, ó. Escovinha. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou fazer um bolo. Mas eu não vou mostrar tudo para fazer esse bolo. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Tá bom? Olha, tem que ir a instrução desse aqui que está mandando. Eu vou mostrar para a gente que está valendo. Espera aí, gente. Vou sentar aqui. Onde que está agora a câmera? Entenderam, gente? Daí, tipo, faz várias coisas, tá bom? Eu vou mostrar muito para vocês porque senão vai ficar muito comprido esse vídeo. Espera aí. Prontinho. Gente, vamos para o próximo, que é esse aqui do macaquinho. Eu tenho muitos, tipo, gente, muitos jogos aqui. Aqui, tipo, espera aí. Vou virar a câmera, tá, gente? De novo. Espera aí. Eu estou no nível 5. Não, estou no 6. Não. Eu não quero ver aqui. Ah, gente. Fiquei no 6. No 6. Eu estava no 6. Tem que falar aqui, macaquinho? Sim. Gente, eu adoro esse macaquinho. Gente, é super legal. Eu gosto, tipo, desse jogo porque... Ele é criativo. Ai, gente. Queimei. Então, vocês já viram como que é o jogo, né? Tá bom. Deixa eu ver. Ah, não. Isso aqui não precisa de coisa, não. Prontinho. Vamos ver aqui. Vamos. Vídeo marker. Maker, sei lá, marker, maker, não sei. Espera aí. Gente, eu vou clicar em editor. Editor. E eu vou baixar. Gente, olha que bonita. Ela é muito bonitinha aqui. Espera aí. Olha que bonita. Olha que bonita. Espera aí. Olha que bonita. Olha que bonita. Deixa eu ver cachorrinha. Onde que eu cliquei? Comercial. Olha que bonita. Olha que bonita. Gente, aqui tá me velhando. E, gente, é isso. Daí, pode escolher as músicas. Pera aí. Adicionar toques para adicionar música. Música. Minhas músicas. Tem várias músicas. Tem essa aqui, ó. Amor Farsa. Oxi. Amor de Verdade. Sertanejo. Não. Esse aqui. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Dei som? Tudo bem. Tem esse. Rú, um. Ah. Ah. Tem... Esse aqui. Pera aí. Tem esse. Música. Tem esse. Aí tem esse. Música. Tem esse. Música. e tem nós que já foi esse que já tem muita música minha faça não vou demonstrar tudo pra vocês tá bom não tem muita música gente mas a música que eu vou colocar isso aqui bem pouquinho gente porque eu tipo por exemplo eu coloquei só duas fotos né então tem que ser bastante e gente vamos ver se tem mais um joguinho pra mostrar pra vocês gente eu tenho mais um joguinho pra mostrar pra vocês gente eu acho que entrou no lugar errado ah não tá certo gente esse tipo de jogo eu acho que você já conhece é super legal mas eu tipo não jogo muito assim não sou muito a chegar nesse jogo mas eu baixei né porque quantos jogos eu tenho sabe por que eu abaixo jogos gente porque tipo eu jogo esse jogo esse jogo eu abaixo tudo de uma vez abaixo esse clico no outro pra baixar porque daí eu não gosto desse aqui já vou não paran a guerreiro católico overlap no outro quem minha cara errado de trem a gente já volta aqui eu voltei aqui Ó, gente Não sei onde que eu cliquei Isso aqui Ó, vamos jogar um pouquinho Pera aí Gente, tudo isso Tem que carregar, gente, precisa que eu carregar Só uma coisa, igual nos outros jogos Tá aqui Pera aí, gente Eu vou jogar desse começo, tá? Pera aí Eu tô, tipo, distraída Vamos Gente, eu vou diminuir a cama Porque daí atrapalha eu, tá? Mas eu vou tá aqui, ó Pronto Que pequenina Vou começar, esperem aí Ó, gente Esse jogo é super legal Mesmo Gente, isso aqui distrai muito Gente, véi Gente, isso aqui não pega Tipo, não pega mesmo Mas que vici, gente É minha última vez Porque eu tô ruim Tá bom Pera aí Vamos aumentar a câmera aqui E, gente Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueça de deixar seu gostei Aqui embaixo Se inscrever no canal E eu também tenho uma coisa pra dizer pra vocês Vocês querem que a gente Domingo Esse, aham Esse domingo que vem Que a gente faz Experimentando Goloseimas Parte 2 Porque a gente já fez a parte 1 Deixa aqui embaixo nos comentários Tá bom? Então E deixa o tipo de doce Então já deixa o seu like Se inscreva no canal Um beijo e até pro vídeo Tchau Enlouqueço Pera aí, gente Tô conseguindo excluir aqui Tchau 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 Tchau